Bora pra análise sem spoilers do filme Mega Tubarão 2 E esse filme aqui é a continuação do filme Mega Tubarão de 2018 Bom, e aqui a equipe do Jonas Taylor vai fazer uma exploração ali no fundo do mar Só que eles vão ter que sobreviver aos perigos ali dos predadores E a algo misterioso que tem ali no fundo do oceano Eu tava doida pra assistir esse filme, porque assim, filmes de tubarão no mínimo a gente se diverte bastante Bom, e esse filme aqui ele começa com uma pegada totalmente tecnológica Com o uso de ferramentas modernas ali, avançadas, pra lidar com os perigos Com o que que de misterioso tem lá no fundo do mar E o tom do filme quando ele começa é mais sério, de suspense Assim com a fotografia um pouquinho mais escura É o que a gente até estranhou, né? Porque é um filme de Mega Tubarão, a gente já viu o primeiro, né? Então a gente não esperava meio que isso, assim, um filme um pouco mais sério Realmente no primeiro ato ali, tem aquela pegada da exploração com os exotragens Tem uma pegada um pouquinho de suspense, beirando quase o terror ali, com algo escuro Então o filme ele tem um pouco essa vibe no primeiro ato, né? Mas assim, o filme ele é tão maluco, que ele dá umas guinadas, assim E ele muda completamente a partir do segundo ato a maneira de contar essa história É lá pelas tantas do filme ali, os desafios novos começam a aparecer E o filme ele muda totalmente o tom Ele já vai pra uma pegada bem mais alegre, assim, de galhófaga, cheia de brincadeira Então parece um outro filme de metade do filme em diante, né? O tom completamente diferente do primeiro pro segundo ato em diante E aí tu me pergunta, tu odiou? Não, pior que eu não odiei, eu me diverti Até porque no fim das contas, né? Esse é um filme que ele não se leva a sério, né? Então se a pessoa vai com essa mentalidade, que é uma continuação do Mega Tubarão, né? Então a pessoa já não pode esperar algo muito sério E se ela vai com essa mente aberta, provavelmente ela vai aproveitar mais o filme Do que alguém que pensa que vai ver um filme muito sério aqui, né? É, se tu quiser curtir esse filme, tu tem que entender que ele é lotado de clichês Ele é lotado de exageros e com cenas muito mirabolantes É, a aventura ela é extremamente simples E a gente já viu essa fórmula aqui sendo usada milhares e milhares de vezes no cinema Mas assim, os personagens são carismáticos E assim, curiosamente a gente torce pelos humanos nesse filme Porque normalmente quando aparece, assim, algum humano invadindo o habitat de um predador A gente acaba torcendo pelo predador Mas aqui, assim, os personagens são queridos A gente gosta deles, torce Então acho que isso funciona também É, já os vilões, eles são muito ruins, né? Eles são mal construídos, são bregas Tem as falas cafonas, os diálogos ruins aqui Mas como o filme ele assume muito isso Esse tom de brincar com ele mesmo De rir das próprias coisas absurdas que o filme apresenta aqui A gente acaba relevando isso porque realmente funciona Nesse tom de brincadeira aqui do filme E o clima do final, ali, meio praia, descanso Tubarões fora de controle Eu acho que coroou bem essa grande galhofa que é esse filme Mas antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho Pra não perder nenhum dos nossos vídeos Se inscreva em todas as redes sociais A gente tem Instagram, TikTok, Discord, tem tudo que é rede social E bora também dar um like aqui nesse vídeo Que é importantíssimo pra gente continuar produzindo conteúdo Sempre em acesso antecipado aqui de games, filmes e séries no canal E quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd E com isso ter acesso a benefícios exclusivos do canal E o diretor aqui é o Ben Whittler Que, assim, trouxe um filme totalmente despreocupado em contar uma história coesa É, a proposta dele aqui é contar, inclusive, várias histórias Parece que tem vários filmes dentro de um só aqui A gente tem várias aventuras ali em que os heróis do mar tem que resolver alguma situação E a gente acaba se divertindo com isso, né? E as cenas de ação estão ok O CGI tá ok Dentro do esperado ali pra esse tipo de filme de tubarão Ó, as atuações também estão dentro do esperado Aqui eu acho que o Jason Statham faz um filme de ação aqui que funciona ainda com um tom de piada, né? E o que eu vou falar sobre esse filme, né? É um filme que ele tem essa pegada extremamente leve E provavelmente a galera que tá esperando um filme mais de suspense Com uma vibe de terror de tubarão Provavelmente não vai curtir tanto aqui esse filme Talvez curta mais o início do filme que tem um pouco essa vibe Mas o filme ele descama em algum momento ali pra um tom bem galhalfa, né? É, mas o teu propósito é rir das frases de efeito do Statham É se divertir com as cenas mirabolantes Tu vai curtir esse filme E ele estreou agora dia 3 de agosto nos cinemas Bom, então a nossa nota final pro filme Mega Tubarão 2 é 3,5 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E sem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda, não concorda Comenta aqui embaixo, dá um like E te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho